Fala rapaziada aqui quem fala é o Garibom mano, hoje eu vim trazer pra vocês cara mais um vídeozão insano aqui no canal tá velho E nesse vídeo mano eu vou trazer pra vocês um combo aqui que eu não vou dizer que é novo tá que não é um combo novo Mas é um combo que muita gente não conhece e é um combo cara absurdamente forte velho Bom mano, nossa senhora cara, na hora que eu vou começar o vídeo E esse combo cara, ele é um combo que tipo assim, é feito pela Godi Uma, pelo Godi Uma, a Saber e uma fruta de stun Vamos lá pra esse combo de enrolações, mas antes que ele tá pedindo, não tá deixando o like e se inscrevendo no canal tá cara São dois cliques que o outro mano tá me ajudando muito E cara, se você é iniciante cara, dá uma maratonadinha no canal que tem vários combos tá Às vezes, quer dizer, talvez vai ter alguns que você ache difícil, mas mano, tem tanto combo que eu acho quase impossível você não gostar de algum Então já aproveita e me segue também tá velho Aproveita pra ativar a nossa notificação, inclusive amanhã tem vídeo de anime warriors Mas chega em relação e vamos pro vídeo, vamos Ó, vai tá usando a sua fruta de stun Eu costumo usar a Ice, muito boa pra mobile inclusive Eu vou usar aqui o V dela no V2 e o C no V1, tá ó Toma, vamos tá jogando aqui o C Jogou aqui o Z Aí vai jogar aqui ó, o Z e o X da Saber E aí finaliza aqui com o C Mano, eu sem querer virar a tela ali, mas tudo bem, deu certo Foi um errozinho, né É real mano, tudo bem E bom mano, uma coisa que eu tô falando também cara, é que tipo assim Esse combo, ele tem muito dano E bom mano, uma coisa que eu recomendo que você tá fazendo cara, é sempre usar o combo até o final, tá ligado Ou seja, depois do ataque da Saber, jogar aqui o C e o X do Guadalupe Porque o ataque da Saber varia mano Eu posso muito bem jogar aqui ó, vou jogar aqui um ataque aqui ó Toma e toma Beleza, deu 13.751 Então agora vamos jogar novamente cara, pra ver se vai mudar o dano ou não ó Toma e toma Beleza, deu menos dano agora, então tipo Você tem que tá muito prestando atenção a isso Porque se você por acaso for confiando que ela vai matar no X ali né Você pode acabar se dando mal e o cara sair do seu combo vivo Porque não tem como saber se vai realmente matar com os dois ataques Já que o dano dela varia né Então sempre faça o combo até o final, resumindo Vamos lá pra esse combo que tá muito bom Jogou aqui ó, toma Jogou aqui o Z, Z e X e finalizo aqui com o C e o X Lembrando que também cara, eu faço o combo na velocidade média tá Não faço tão rápido, mas também não faço muito lento Porque eu quero que vocês vejam da melhor forma possível tá ligado No caso tipo num combo eu obviamente não faria com essa velocidade aqui Faria um pouco mais rápido né, pelo menos Porque senão daria o tempo do cara fugir Mas cara, é só mesmo pra ficar melhor vocês entenderem Pra vocês ficarem sei lá, agoniados aí Porque eu tô fazendo com muito lento Mas é isso tá, mas obviamente se você for caça aí mano Balt, seja, faz uma velocidade boa né Pra que não tenha tempo o cara fugir nem nada Esse combo quebra haki tá, só se tá usando a ice cara Já vai quebrar haki, porque o V dela quebra haki O 0 igual de 1 não quebra, porém Esses dois ataques aqui cara Vão tá gastando o haki do cara E provavelmente ainda não vai conseguir tá ativo Ainda mais se você usar a nossa queridíssima raça Perfeita raça ciborgue tá cara Então ó, toma aqui ó Toma, Z, X, C e X Aqui do Godilma Acabou mano Chega a dar 26 mil de dano aqui no NPC Rt aqui no player tá Eu tipo, não tô fazendo combo com muita perfeição Tipo, às vezes eu viro a tela sem querer Mas é porque eu realmente não treinei com combo tá Eu só pensei aqui em um combo pra trazer pro vídeo Escolhi esse E aí eu vim fazer tá Eu não treinei nem nada Então por isso que eu não tô tão bom assim Não tô tão experiente com esse combo Já tem combos aqui que quando eu vou trazer Eu já faço sem errar nenhuma vez Porque é combos que talvez eu já use algumas horas né Tipo, caçando balte algumas horas assim Que às vezes eu tiro alguns dias Algumas horas do dia Pra caçar balte aí Eu utilizo um combo específico Aí quando eu vou gravar com esse combo Eu já tô mais né Experiente Mas só pra deixar bem claro Que eu não usei esse combo nenhuma vez Pra caçar balte Então Eu não tô tão bom pra fazer ele Ó, eu vim aqui Aí eu vim aqui e aqui Ó, vocês viram que agora cara Eu derrotei ele com o C do Gaudium E não com o X, tá E teve uma hora que a gente jogou ali E foi obrigado a jogar o X do Gaudium Pra tá finalizando Só que dessa vez foi o C Então Cara, sempre faça o combo até o final Porque o dano desse combo varia, tá mano E duas dicas que eu dou pra esse combo Sempre dá o mais dano possível Chegar perto do cara o mais Tipo, o mais perto possível, tá mano Você tá aqui, ó Jogar aqui o Z, né Aí você já vem aqui, ó Você dá um passo pra frente, mano E joga o Z, tá Porque quanto mais perto tiver do cara, mano Mais dano a saber vai tá E é isso, mano Esse combo aqui é um combo realmente muito bom Eu vou tá pedindo pra você tá deixando o seu like Se inscreve no canal Compartilha com o seu canal Nossa, mano Compartilha com o seu canal Beleza Compartilha com os seus amigos Pra trazer mais gente pro canal E mano, minha skin por algum motivo Bugou aqui Deixa eu ver aqui Será que tá bugado também? Não, aqui tá normal Mas minha skin bugou aqui, mano Tudo bem Sem problemas Isso não importa E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe like aqui no canal Compartilha com os seus amigos Pra trazer mais gente pro canal Muito obrigado a todos que estão assistindo Muito obrigado pelo apoio E presente de vocês aqui Falou Fui Tchau E não esquece de comentar o próximo combo Fui